Recentemente há um bate-papo para apoiadores, o presidente Bolsonaro chegou a admitir a possibilidade de tomar a vacina, mas não agora, segundo ele. Lá pra frente, quando todo mundo já estiver imunizado, já que ele já teve a Covid, então ele estaria supostamente imunizado, e a gente sabe que essa informação também é falsa. Existem várias infecções no Brasil, e agora, inclusive, já se descobriu no Brasil casos de reinfecção por cepas diferentes da Covid-19. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque, segundo informações internas, os militares começaram a pressionar o Bolsonaro para que ele, pelo menos, modifique o discurso em alguns setores, porque a economia do Brasil está indo para a Casa do Chapéu por causa do presidente Bolsonaro e dos ministros, que são tão incompetentes quanto o próprio. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, já tem algumas semanas que eu tenho uma leve suspeita que o presidente Bolsonaro já foi imunizado. Ele já tomou a vacina, ou tá pra tomar a vacina, alguma coisa estranha tá acontecendo no entorno do Bolsonaro. Por quê? Primeiro que ele admitiu publicamente que, em reunião com os irmãos, disse que era pra vacinar a mãe dele. Lembrando que ele defende que as pessoas não se vacinem, que as pessoas não sejam obrigadas a se vacinar. Mas, no caso da mãe dele, ele determinou, junto com a família, que ela deveria ser vacinada. Até onde a gente sabe, inclusive, tá tendo uma polêmica sobre o cartão de vacinação da mãe dele, a dona Olinda Bolsonaro, que ele disse que ela foi vacinada com a vacina da AstraZeneca, e quando o rapaz que aplicou a vacina percebeu que ela era a mãe dele, ele foi lá, rasgou o cartão de vacina e colocou que ela tinha tomado a vacina do Coronavac, né, a Sinovac, e que não era assim, que ia denunciar o cara. Chegou até, inclusive, dar o nome do enfermeiro que vacinou a mãe dele, supostamente, dando, inclusive, o seu cadastro no Corém. Antes disso, pouco mais de dois meses atrás, aproximadamente, o presidente Bolsonaro também colocou o cartão de vacinação dele sob sigilo. Então, andando no meio de tanta gente como o Bolsonaro tá andando, com a alta taxa de reinfecção que a gente tá tendo no Brasil, com a alta taxa de contágio por essa nova cepa brasileira, que, inclusive, é chamada, a variante brasileira é chamada, inclusive, lá fora, como a variante mais perigosa e mais mortal do mundo. Ou seja, Bolsonaro falou tanto que os chineses criaram o coronavírus pra poder matar a população mundial, reduzir a população mundial, que ele conseguiu criar a variante mais perigosa pro mundo nesse momento que a gente tá gravando esse vídeo. E aí, nesse vídeo, nesse bate-papo, se a gente pode chamar assim, dele com os apoiadores, ele disse que, é, se você quiser tomar vacina, você pode tomar, a gente tá garantindo vacinação pra todo mundo no Brasil, ninguém vai ser obrigado, eu tô lutando pra isso, mas lá no futuro, vocês podem tomar, porque não vai ter risco, né? Já que a vacina não seria aí o vírus morto, então eu já tenho o vírus morto, eu já tô imune. Eu, particularmente, acredito que o Bolsonaro já foi imunizado, e por que que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque nos Estados Unidos, agora já veio a pública informação que o Donald Trump e que a Melania Trump foram vacinados, ele até poderia ter idade ali já pra ser vacinado, mas ela, eu acredito que ela estaria fora do grupo de vacinação prioritária, e é assim que acontece com os covardes. Os covardes, como o Trump e o Bolsonaro, fazem as coisas escondidas, sabe por quê? Porque quando a população sabe a sua verdadeira face, eles ficam com medo. Por isso que o Trump fez escondido, por isso que o Bolsonaro colocou sob sigilo o seu cartão de vacinação, e agora, depois de ter dito que vão chorar até quando? Vão ficar com esse mimimi até quando? Ninguém aguenta mais ficar em casa. Se o governador fechar, vai ter de pagar auxílio emergencial, depois de falar tudo isso, todas essas bobagues, essas besteiras aí, tá? Que vem de dentro do coração dele, porque o Bolsonaro é uma pessoa má. Pra quem pergunta pra mim sobre exemplos de pessoas má, como é que pensa o psicótico, como é que pensa, por exemplo, o sociopata, eu não sou psicólogo, evidentemente, mas pelo que eu leio, o Bolsonaro se encaixaria perfeitamente nas características de um sociopata. Sempre é os outros que tá errado, dificuldade de respeitar as regras, por exemplo, seguir normas, tentar sempre encontrar uma resposta que traga pra ele a razão, sempre que possível, pra tentar culpar outra pessoa, e por aí vai. Outro problema que a gente está vivendo é que o Paulo Guedes disse que a gente pode virar a Venezuela muito em breve. Eu queria lembrar o Paulo Guedes que, na verdade, a gente já tá no caminho de se tornar a Venezuela, que eles traziam, pelo menos, na campanha do Bolsonaro, porque tá tendo um desemprego elevado, pessoas voltaram a passar fome, 17 milhões de pessoas entraram ou voltaram à linha da pobreza somente em fevereiro, outros 3 milhões já tinham voltado somente em janeiro, a aprovação do Bolsonaro, das pessoas que diziam que o governo dele era bom e ótimo, caiu abaixo dos 30%, e se você segue esse canal aqui, você vai lembrar que exatamente no dia 6 de outubro, eu olhei ali pra lembrar o calendário, que foi o dia que eu entrevistei o José, no dia 6 de outubro, José era o portal do José, tá? No dia 6 de outubro, eu fazendo uma live nesse canal aqui, falei pra vocês que com o fim do auxílio emergencial, em dezembro, e com o saque ainda de algumas pessoas pro mês de janeiro, a tendência era que a aprovação do Bolsonaro no primeiro semestre, especialmente nos 3 primeiros meses do ano, começasse a cair, o número de pessoas na linha da pobreza começasse a aumentar, e a gente tá conseguindo consolidar mais uma projeção feita por esse canal. E volto a dizer, não é porque eu sou um gênio da análise política, não, é porque os fatos estão postos, você basicamente reproduz aqueles fatos pra um cenário futuro, e você tem mais ou menos o que vai acontecer, segundo as previsões ali, na data que eu trouxe, por exemplo, nos 3 primeiros meses do ano de 2021, a gente teria uma redução da aprovação do Bolsonaro, pessoas que achariam o governo dele bom e ótimo começaram a cair, a reprovação dele começaria a aumentar, e infelizmente o número de pessoas que estariam na linha da pobreza, ou até mesmo na extrema pobreza, aumentaria. Em 2 meses a gente já tem 20 milhões de pessoas indo pra linha da pobreza, ou voltando da linha da pobreza. Lembrando que algumas dessas pessoas que regrediram, que voltaram à linha da pobreza, já tinham saído em governos anteriores, tinham a vida consolidada, só que com a crise econômica, não é gerada pelo Covid-19 meramente, gerada também pelas falas do presidente Bolsonaro, as pessoas começaram a perder emprego, não poder pagar a prestação da casa, do carro, fecharam o negócio, e agora tiveram de infelizmente regredir pra situação de pobreza. Outra coisa importante que a gente precisa trazer também, que foi divulgado agora há pouco, no momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui, no portal da Globo, né, através do portal O Globo, pra ser mais específico, que o Brasil só tem doses garantidas para 65% da população. Segundo o cronograma atual que o país apresentou, a gente vai chegar em abril de 2022 sem conseguir a chamada imunidade de rebanho. Se os contratos e a negociação, por exemplo, vingarem, pode ser que a gente alcance isso em dezembro de 2021. E respondendo a pergunta do Bolsonaro aí, que disse que não tinha como comprar vacina, que isso e que aquilo, que não tinha onde comprar, não tem agora, Bolsonaro, mas no passado tinha, tá? Não tem neste momento que você tá falando. Mas em agosto do ano passado ele foi oferecida doses, em junho do ano passado, julho aproximadamente, a Fiocruz também ofereceu doses pra vocês fazerem a compra antecipada, e você disse que não tinha interesse. Mas agora ele tá falando aí que a pessoa vá tomar vacina, que é uma dosezinha, que ele vai lutar pra que a pessoa não tome a vacina, mas que ninguém vai ser obrigado a tomar, e que ele lá no futuro vai tomar. Ou seja, é a primeira vez que o Bolsonaro admite publicamente que tomará a vacina da Covid-19. Mas enfim, compartilha este vídeo aqui, se inscreva no canal, fique em casa se você puder, se precisar sair, use máscaras, leve álcool em gel, porque eu soltei um vídeo nesse canal mais cedo, polêmico, eu tenho certeza que muita gente vai me criticar, porque eu tive de falar quem é que tá atrapalhando a abertura do comércio. Paulo Guedes, Bolsonaro, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello, e empresários gananciosos que não respeitam as recomendações sanitárias, que promovem aglomerações, e que por conta disso, atrapalham aquele comerciante que tá seguindo as normas, compromete o emprego de gações, e de pessoas que trabalham com entretenimento. A culpa não é do governador do seu estado, ou do prefeito do seu estado não, tá bom? Compartilha este vídeo, se inscreva no canal, deixa like, e como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina pra Bolsonaro.